Estamos aqui com Vectra 2009 com vazamento de óleo por baixo. Aqui a parte de cima está sequinha aparentemente não tem vazamento aqui por cima e agora o meu engerro mecânico aqui ele vai ver o vazamento em baixo. Se for vazamento simples vai reparar aqui mesmo. Se for mais complicado vai ter que mandar para a oficina. Então vamos ver. Então o mecânico Evandro viu aqui ó, retirou o protetor de cárter. O cárter deve ter pegado alguma pedra, algum cascalho grande e trincou. Então ou tem que fazer a troca ou soldar. É. O que você vai gastar com o soldo a mão de obra é o preço de um cárter praticamente. Aqui tem que abaixar um pouco o quadro, soltar ele aqui ó, para ele descer nessa estrutura aqui, para dar espaço aqui ó, porque o cárter ele tem que descer aqui ó, para cá. É que o pouco de espaço que tem aqui eu não consigo tirar ele totalmente. Ali tá, foi uma pancada boa para trincar isso aqui. Muito cascalho, olha, grande, cascalho grande. E passou pelos buracos do protetor de cárter né. Então já foi detectada aí a rachadura no cárter. E o que a gente vai fazer agora, o mecânico vai tirar aqui o óleo, escorrer o óleo. E vai fazer a troca do cárter tá. Eu ainda vou comprar o cárter agora e nós iremos fazer a troca do cárter. Melhor opção porque se for soldar, não vai ficar 100% né. Como dá para ver aqui ó, onde está a rachadura aí do cárter, está pingando óleo aqui ó. Então agora está retirando o filtro de óleo né. Acabou de retirar aqui o filtro de óleo, que vai ser trocado também, juntamente com óleo aí. Então ali deu para ver nitidamente ali onde está a rachadura. Então pessoal já fiz a compra aqui do novo cárter. E também o bujãozinho tá. Está aqui o bujãozinho. E agora o mecânico vai efetuar a troca aqui. Então vou estar mostrando para vocês aqui ele retirando e colocando aqui o novo cárter. Nesse momento está retirando aqui os parafusos para poder tirar o quadro, para ficar mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O que é que eu vou fazer? Só com um jeitinho, já retirou o cárter velho aqui furado, agora tem que fazer a limpeza da cola que está ali, com a espátula, vai retirando a cola antiga, está aqui o cárter novo, está passando um produto aqui, como é que são os produtos aí? Descarbonizante, descarbonizante, um limpador né? E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.